Música Alô meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sejam bem-vindos a uma sessão de unboxing Nós vamos abrir juntos mais uma coisa do Juventus que chegou Que a gente acumula mesmo e a gente acaba abrindo junto com vocês A gente não lembra mais o que era, mas as vezes está até escrito Aqui não vou ler para não tirar também a surpresa Foi enviado aqui por, deixa eu ver aqui se tem o nome Andressa Gesser, acho que é isso Bom, dá para rasgar? Vamos rasgar Mais fácil Ah, olha só Esse unboxing está mais rápido da história, hein? Fácil, fácil, fácil A camisa está bem colocadinha, parece que veio de uma loja, né? Camisa do Juventus da marca Contes Com aquela cor de grenar bem viva, né? Uma das coisas que o pessoal elogia da Contes é isso, né? Olha só, a pessoa que embrulhou caprichou Olha aí que legal Número 8 de jogo, jogador Edmilson Essa camisa aqui, ela é de 2004, 2003 Por aí, né? Eu tenho que ver direitinho lá, que agora de cabeça não me lembro Mas a gente tem outras camisas dessa época na coleção, de outros jogadores Essa aqui não, essa aqui é número 8 É uma camisa engraçada que tem escrito Juventus aqui Como se precisasse, né? Como se as pessoas não soubessem que clube era E tem uma faixa branca muito grande Que acompanhava, inclusive, no calção O calção de lado era bem engraçado Por causa dessas faixas aí Mas tá aí Camisa de jogo Da Contes, muito boa Cor tá boa também, a camisa tá bem legal Então essa é a camisa que nós apresentamos hoje pra vocês E se você tiver Interesse em continuar vendo coisas assim Toda semana É só se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente E seguir também nas redes sociais Porque lá tem sempre camisas do Juventus também, curiosidades E você vai ficar vendo e sabendo quando as camisas vão aparecer Quando vai ter vídeos novos no nosso canal É isso aí, gente Valeu, então Camisa da Contes 2003, 2004, por aí E a camisa do vídeo de hoje Até mais